E aí galerinha, bem-vindo ao canal do Colecionador e com exclusividade aqui pra vocês One Piece 23 e 24 lançamentos do final de junho de 2024. Vamos dar uma olhadinha pra ver como que tá essa edição 3 em 1. Em primeiro lugar chama atenção a semelhança dos verdes usado tanto na versão 23 quanto na 24. São verdes muito parecidos, só esse daqui que é um pouquinho mais escuro, né? Um pouco mais exército. Mas são capas muito bonitas. E esse é o outro lado, né? Eles aproveitaram como é 3 em 1, então eles usam uma capa de cada lado. E apenas a terceira capa, digamos assim, que fica sem um devido enfoque, né? Também a capa tá muito bonita. Vamos dar uma olhadinha. O pessoal tá reclamando de transparência, mas olha aqui, eu não vejo tanta transparência assim. Tem um pouquinho, mas nada que a gente diga, nossa, tá de péssima qualidade, tá? Tem sim uma transparência, mas é muito pouca. Ó, aqui eu tô com uma luz boa. Na verdade agora é 5 horas da tarde, né? Já não é aquela iluminação do dia. Só que mesmo assim, olhando dessa maneira, a gente não vê muita transparência. Olha aqui, a página em branco, né? Quando tem página em branco assim, é mais fácil ver transparência. A gente vê um pouquinho aqui, ó. E um pouquinho aqui. Capítulo 6, 7, 8. Deu até pra ler. 6, 7, 9, na verdade. Mas é muito pouco. Tá? Poderia ser um papel igual aquele do Lobo Solitário, que era realmente grosso. E da primeira impressão de vagabonde. Poderia. Mas aí ficaria muito pesado o volume. Ficaria pesado. E acredito que ficaria uns 20 ou 30 reais mais caro, tá? Tá? Mas olha aqui, galera. Pra gente ver transparência, tem que olhar nos balões, né? Os balões de falas. Tem, mas é muito pouquinho. E eu ainda assim acho esse offset melhor do que aquele papel que foi publicado a versão tanco, né? A versão individual. Ainda acho que esse daqui dura mais. E amarela menos com o tempo, tá? Eu já vi livros com papel offset da década de 30. Uma biblioteca. 1920, 1930. E tá lá inteiro. Tá amarelo, mas tá inteiro. Agora, o problema dessa versão é como ela é apenas colada. Não é costurada. Aí eu já não sei se dura pra sempre por causa disso, tá? Por causa da colagem apenas, né? Certo. Certo, pela grossura não era ter apenas a colagem. Certo, era ter uma costura também. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no... 24. Então, assim, esses livros que a gente vê no começo do século passado, nas bibliotecas, eu acredito que eles são costurados. Mas a costura depende de muitas coisas, né? O fato da costura durar depende principalmente de quantas vezes vai ser manuseado, quantas vezes vai ser lido, qual é o cuidado que vão ler, né? Olha aqui, a transparência é mínima, mínima. A meu ver tá aceitável, galera. Realmente poderia ter sido costurado. Mas é aquilo, a editora sempre deixa pra fazer uma edição melhor no futuro. Eu tenho minhas dúvidas se o One Piece vende o suficiente no Brasil pra ganhar uma coleção de luxo como o Dragon Ball. Então, Naruto, eu acredito que é certeza que vai ganhar agora o One Piece. Já não sei, viu? Eu tenho minhas dúvidas. Se as páginas não se soltarem, está mais do que aceitável. O preto tá bem preto, ó. Ao contrário da nova impressão de Dragon Ball Super, que está literalmente porca, parece um xerox. E a gente não vê os mangakás falando muito sobre isso. Então tá aí um pouquinho pra vocês de One Piece 23 e 24. Foi o que? Dois terços já da coleção. Deve acabar ali no 36, mais ou menos. Acabar entre aspas, né? Alcançar o Japão. Até o próximo vídeo, galera.